Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você, não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas eu espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família. Esporte ele tem um desafio, um problema grave pra tentar solucionar e esse problema não é um problema só do esporte não, é de todos os clubes que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro esse ano. Esporte tem um grave problema de caixa que pode sim prejudicar o clube nesse processo aí de migração da Série B pra Série A, conseguir esse acesso pra Série A. Eu vou falar pra vocês nesse vídeo sobre esse problema gravíssimo de cota, de dinheiro que o esporte provavelmente nesse momento não vai receber, não vai receber o valor que ele esperava e que ele devia, mas tem algumas soluções que ele pode seguir aqui. Vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, só quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, irmão, que aqui é conteúdo todo dia, irmão. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol pernambucano, futebol nordestino, você vê aqui no canal do Lula. Então pra não perder nada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. E se não fez as tuas apostas ainda, irmão, faz a tua aposta na Pixbet, que é a banca de apostas que mais cresce no Brasil, saque mais rápido do mercado, melhor de cotações. Você consegue ter ali, de fato, o campo interativo, que é o campo interativo. Ele vai te mostrar a estatística dos times que estão jogando, pra você ver quem é o time que tem mais possibilidade de ganhar. Ou seja, ela te ajuda a Pixbet e a você conseguir fazer uma aposta mais próxima do assertivo, pra você ganhar uma grana extra. Então não perde tempo, o link tá na descrição aqui, você clica, faz o teu cadastro, aposta em você, cara, bota 5 reais. Se tiver sobrando 5 reais, bota 5 reais, faz uma aposta ali e quando tiver o retorno, vem aqui nos comentários e fala se você não conseguiu ganhar uma grana extra na Pixbet. Vamos lá, meu amigo, sem perder muito tempo, né? Só pra você entender o que é que tá acontecendo. Os clubes, todos os anos, eles têm a cota da TV. Realmente, ainda é, infelizmente, pra maioria dos clubes, a principal renda do ano, né? É claro, o esporte conseguiu fechar alguns patrocínios, vendeu alguns jogadores ano passado, mas de fato era uma renda que os clubes contavam como certa, porque é uma grana que ele recebia. Na Série A, essa grana é muito maior, né? O esporte vai ser na Série A, possivelmente, estaria recebendo em torno de 50, 60, 70 milhões de reais. Quando cai pra Série B, essa grana cai drasticamente, tanto que no ano passado, o esporte, ele recebeu um pouco mais de 6 milhões de reais, cara. Ou seja, olha a diferença, de 50, 60, 70 pra 6 milhões. Só que tem um problema gravíssimo. Esse ano, o esporte corre o risco de nem receber esse valor. E não é só o esporte que eu falei, são os clubes da Série B. Eu vou ler uma matéria aqui, que é do Marcel Riso, do UOL. Ele trouxe uma informação importantíssima, que os clubes precisam se orientar bastante. TVs oferecem 60% a menos dos direitos da Série B e assustam os clubes. Ou seja, a grana que os clubes recebiam, eles estão agora oferecendo um valor que é 60% menor. Ou seja, 40% apenas do que recebiam. Eu vou ler a matéria com vocês, tá? Os dirigentes de parte dos clubes que disputarão a Série B do Brasileiro em 2023 estão preocupados com as negociações para a venda dos direitos de transmissão do campeonato. Com o fim, em 2022, do contrato de exclusividade com o Grupo Globo, a CBF abriu concorrência em que convidou principais grupos de mídia do país a apresentarem propostas. E o resultado, por enquanto, não agrada. Só pra você entender, o esporte tinha esse contrato com os clubes da Série B, vários, de exclusividade de transmissão na TV aberta da Série B. Só que esse contrato acabou ano passado. Então, a CBF abriu para os clubes uma concorrência de outras empresas para fazer esse investimento. Só que, segundo a matéria aqui do Marcel, eles estão oferecendo bem menos. A coluna apurou que as respostas em meados de janeiro totalizavam 80 milhões por ano para todas as plataformas oferecidas. TV aberta, o que inclui streamer gratuito, TV fechada, dois pacotes, Pay Per View e Iglight. Os melhores momentos dos jogos quase em tempo real. A quantia é de 60% menor do que os 220 milhões que a Globo pagou ano passado. Ou seja, se a gente colocar aqui, se vocês terem uma noção, fazer uma conta na calculadora aqui. Se a gente dividir 80 por 20, basicamente, cada clube receberia 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. Ou seja, muito pouco. Se a gente pegar os 220, é até um pouco maior do que os seis que eu falei. Porque você divide aqui, dá mais ou menos 11 milhões. Então, era mais ou menos isso que dava os 220. Então, agora caiu para 80 milhões. É muito pouca grana. Todos os grandes grupos de mídia foram procurados pelo IMG, a agência selecionada pela CBF, para conduzir os processos. E alguns apresentaram propostas. Entre eles, o Grupo Globo, que ofereceu novamente. Lembrando que a Globo já tinha oferecido um valor infinitamente menor. Só 20% logo no final do ano passado. O que os clubes não aceitaram. Aí apareceu o Grupo Globo, SBT, e o Grupo Disney, e SPN, e Star Plus. Pela licitação, havia a possibilidade de fechar contrato de 2 ou 4 anos. Os clubes preocupam, os números preocupam os clubes, porque o dinheiro dos direitos de transmissão da Série B acaba sendo a principal receita da maioria na temporada. Alguns imaginam que pelo menos o valor de 2002 seria repetido. Todo mundo esperava que esse valor fosse repetido, o que não vai. Já comprometem verbas no orçamento de 2003. A CBF vai abrir um novo round de ofertas. Ou seja, continuar negociando ali para tentar trazer mais grana. Isso é um problema gravíssimo. Porque como eu falei para vocês, os clubes de futebol, a maioria vive de cota de TV. Então a partir do momento que tem um investimento gigante... Gigante quando a gente fala 220 milhões é muita grana. Mas cair isso aí para 80 milhões é um prejuízo gigantesco. Falando diretamente do Sport agora, ele vai precisar ser muito criativo para tentar encontrar mecanismos para suprir esse valor. Porque o prejuízo vai ser grande. O Sport esse ano não teve grandes vendas de jogadores. A gente sabe que ano passado ele vendeu o Gustavo, o Mikael, o Maílson. Até o momento não teve grandes vendas. Tem a renovação do patrocínio com a empresa de apostas. Mas é só isso por enquanto. Não teve nenhum outro aporte extra. O que preocupa... Algumas fontes minhas falam lá dentro que existe essa preocupação muito grande. Que o Sport consiga fechar um grande contrato até o início da Série B. Porque pode existir um problema de fluxo de caixa atrasando salários. Então é importante que o Sport corra realmente atrás disso para resolver esses problemas. Porque se não resolver e acabar fechando com um valor bem menor, a situação vai ficar crítica. E o Sport corre risco sim de atrasar salário. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos. Porque o problema é grave e o Sport precisa resolver. Quero ver a tua opinião. Qual é a tua solução? Qual a solução que você teria para resolver esse problema? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a tua opinião. E é claro, vou continuar atento a essas informações. E qualquer outra informação que apareça eu volto e trago tudo na íntegra para vocês. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.